A estrela da festa vai inovar em muitas versões além da tradicional conserva, como por exemplo no carnívoro burger. O creme generoso de piqui é que dá o gosto todo especial no sanduíche feito com pão crocante, queijo, bacon e salada. Aqui eu resolvi pegar o último agradável, por exemplo, o sanduíche todo mundo ama o molho, né, que é um molho de maionese e tudo mais. Então eu fiz uma base de maionese e coloquei um creme de piqui. Ele não ficou tão forte, né, ele ficou bem suave, porque quando você vai comê-lo, ele vai te lembrar no final, não é aquele sabor forte. Então para quem não gosta, eu aposto que vai gostar bastante. Mas o Augusto idealizou um evento para reunir principalmente aqueles que amam. É o sabor marcante mesmo, afinal Goiás é a terra dele. O I Love Piqui é o primeiro festival gastronômico do fruto no estado. Eu que já fiz outros festivais, certo dia me deu a ideia, pensei, cara, tem festival de tanta coisa, né, e nunca ninguém fez um assim, aberto ao público, né, num local assim, bem visitado como um shopping, homenageando o piqui. Com sabor único não tem meio termo, ou as pessoas amam ou odeiam. Vai ter mais de 20 pratos entre doces e salgados feitos com o fruto. E o objetivo é um só, que as pessoas se surpreendam. E cada vez mais gente saia até dizendo I Love Piqui. A gente tem o pessoal do Yakisoba que vai ser lançado aqui, a primeira vez que eles fazem com o piqui, vai continuar no cardápio deles. Pessoal de donuts, de pizza, que lançaram especialmente para o festival. O I Love Piqui vai de sexta a domingo no estacionamento do Buriti Shopping, das 5 da tarde às 11 da noite. A entrada é de graça, tem pratos também para quem não gosta de piqui e várias outras atrações. Tem shows todas as noites, né, shows musicais, tem aulas de culinária, todo final de tarde com o pessoal do IGA, Instituto de Gastronomia. No evento vai ter também um estande da Imater com informações sobre o piqui sem espinho. Aqui dá para a gente ter uma boa certeza do amor do goiano pelo fruto. Desde que as mudas da nova variedade foram lançadas, surgiu uma fila de milhares de pessoas, esperando por pelo menos uma delas. Tem 40 mil pessoas na lista esperando, sabe? E nós estamos produzindo 5 mil mudas. Mas é porque nossa estrutura é pequena, sabe? Mas a gente chega lá, o ano que vem a gente aumenta, daqui uns dias os viveiristas estarão produzindo também, porque nós distribuímos esse tipo de material genético para eles. Então daqui um ou dois anos aí vai ter para todo mundo.